Este ano o valor do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano em Pato Branco, teve um reajuste de 4,15%. A estimativa de arrecadação é de 25 milhões de reais. Pato Branco possui hoje 46.136 imóveis. O reajuste foi de acordo com a variação da unidade fiscal do município, 4,15%. E o pagamento à vista tem um desconto de 5% até o dia 15 de março apenas no IPTU. Este ano, diferente dos anteriores, a orientação é para que o contribuinte imprima o seu carnê pela internet, que imprima o seu carnê entrando no site da Prefeitura de Pato Branco. O departamento ainda estuda a possibilidade de fazer a entrega itinerante de alguns carnês em alguns pontos da cidade, que serão informados ao longo da semana. Este ano o IPTU é somente online. Quem tiver alguma dificuldade para imprimir na sequência, a gente vai estar divulgando alguns pontos de ajuda para as pessoas, de apoio, e preferencialmente online. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com o nosso setor no 3220 1526. O pagamento em cota única com desconto de 5% encerra no dia 15 de março. E haverá também a possibilidade do parcelamento, mas sem o desconto. Como todo ano vai poder parcelar, dependendo do valor, varia o número de parcelas. Geralmente são em 5 parcelas, mas quem tem um valor maior, até 9 parcelas.